Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fair Play hoje 21 horas, agora 21 horas e 7 minutos para discutirmos de Atlético, Curitiba, Paraná, Seleção, programa Fair Play é aqui ó! Bom, estamos iniciando o programa Fair Play e vamos começar rodando as nossas equipes, dando o meu primeiro boa noite a ele, mais uma participação aqui, Silvio Ferreira, boa noite, como é que você tá meu amigo? Boa noite Rafael, boa noite queridos ouvintes do programa Fair Play aqui na Rádio CEPAM, hoje exclusivamente no YouTube. O seu programa esportivo da segunda-feira, boa noite Damaris Pedro, boa noite professor Carlos Ramírez. Vamos trazer hoje as notícias do Paraná Clube que continua invicto na Série D, dos adversários de Atlético Paranaense e Curitiba nestas duas rodadas do campeonato da Série A. E também vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontecerá amanhã. Boa noite Rafa! Muito boa noite, vamos ver se ela tá em condição, Damaris, boa noite! Boa noite pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo muito bem Damaris! Ai que bom, que bom, agora tá dando certo! Muito boa noite Damaris, bem-vindo a mais um programa Fair Play agora em novo dia, segunda-feira! Ai, boa noite, eu não sei, vocês já falaram a escalada aí pessoal, eu não tava ouvindo vocês também. O Silvio começou. Ah, então tá bom. Boa noite professor Carlos Ramírez, boa noite Rafael, boa noite Silvio. Bom, o Atlético Paranaense empatou contra o Santos pelo Brasileirão e encerrou 100% de aproveitamento na Arena da Baixada com o técnico Luiz Felipe Scolari. E a gente vai falar também da distribuição dos cartões amarelos pro Furacão no mesmo jogo, inclusive o Filipão que levou um cartão amarelo e da situação dos destaques do Furacão, Rafael. Muito bem, dá uma boa noite a ele que permite esse programa existir. Professor Carlos Ramírez, uma boa noite. Muito boa noite, Rafael Rátio, boa noite Damaris Pedro, Silvio Ferreira, amigos da Rádio CEPAM, sempre um prazer estarmos aqui pra trazer as coisas do nosso futebol. Hoje trazendo notícias do Curitiba que empatou com o Ceará, um resultado considerado bom, apesar de o desempenho não ter sido aquele esperado, Curitiba segue bem na tábua de classificação, Rafael. Muito bem, já estamos iniciando o programa Fair Play, você acompanha o Fair Play aqui, ó. Estamos iniciando o programa Fair Play, vamos começar falando do Furacão, o Atlético Paranense, que teve um resultado bem bom contra o Santos na Arena da Baixada. Apesar de estar no placar à frente duas vezes, o Santos com o Marcos Leonardo, centroavante, camisa nova, empatou duas vezes e o Atlético conseguiu arrancar o empate. Terminou essa rodada na nona posição, mas muito melhor essa posição do que umas rodadas atrás, né, Damaris? Pois é, o Furacão que vinha de quatro vitórias seguidas com o treinador e cinco da temporada dentro da Arena da Baixada, acabou desperdiçando a chance de subir pra vice-liderança da Série A e ficou no 2x2 contra o Santos no sábado na Arena da Baixada pela nona rodada e teve o seu primeiro empate no campeonato. Assim, encerrou a sua jornada de 100% de aproveitamento em casa com o técnico Filipão. O clube ainda saiu do G6, caiu pro sétimo e pode ser ultrapassado no complemento da rodada. O Furacão não teve um grande desempenho contra o Peixe e como o próprio treinador afirmou em coletiva, em imprensa, não fez muito mais pra vencer. De positivo, a força pra reagir após um começo ruim e conseguia virada, mas que de uma desatenção fez sofrer um empate. O Santos começou bem, logo abrindo o placar com o Camisa 9, mas aos 30 minutos o Atlético reagiu com três lances e no quarto saiu o gol do Pablo. Mais tarde o Atlético pôde contar com a sorte de um gol contra o Peixe e depois o Santos empatou. Os dois times tiveram oportunidades bem parecidas dentro de campo, sendo o empate o resultado mais certo pra esse jogo. E com 13 pontos o Furacão ocupa a sétima colocação no Brasileirão. O Atlético volta a campo contra o Juventude na quarta-feira às 19h, no Alfredo Jacone, pela décima rodada da Série A. Falando sobre o cartão amarelo do Filipão, né? O técnico Luiz Felipe Scolari cansou de reclamar da arbitragem após o empate de 2x2 do Atlético contra o Santos no sábado na Areia da Baixada pelo Brasileirão. O comandante Rubro Negro evitou falar do árbitro Braulio da Silva Machado e disse que já pediu pra direção se posicionar na CBF. Filipão se mostrou bem agitado durante todo o jogo na beira do gramado. No primeiro tempo ele recebeu o cartão amarelo por questionar uma falta marcada já na segunda etapa. O juiz chegou a se direcionar duas vezes pra falar com o treinador que reclamava dos critérios da partida. Pra não ser expulso, Scolari era tirado do local pelo auxiliar Paulo Turra. Ao fim do jogo o treinador também conversou com o quarto árbitro Lucas Paulo Turra. Os jogadores e a torcida atleticana também se queixaram da atuação do árbitro no confronto. Os principais questionamentos eram sobre as faltas assinaladas para o lado santista e não para o furacão. E a interrupção demasiada. Ao todo o árbitro distribuiu seis cartões amarelos para o Atlético e três para o Santos. Um deles foi para Christian que estava pendurado e desfalca o clube na próxima rodada. O lance mais contestado aconteceu com o atacante Pablo logo após comemorar o gol. Na súmula Machado alugou que por no momento da comemoração do gol se aproximar na mureta da proteção do campo de jogo e abraçar alguns torcedores. Já Marcos Leonardo que marcou dois para o Peixe provocou o torcedor em uma das comemorações e não foi expulso. Ele tinha levado um amarelo após uma falta em Pedro Henrique. Então fica aí essa arbitragem questionável. Situação de dois jogadores do Atlético Paranaense. O volante Christian desfalca o Atlético no duelo contra a Juventude na quarta no Alfredo Giacone pela décima rodada do Brasileirão. Matheus Fernandes e Eric disputam a vaga do time titular. Christian recebeu o cartão amarelo aos 24 minutos do primeiro tempo. O árbitro Braulio da Silva Machado, o questionável Machado, justificou que era a terceira seguida do meio campista. No intervalo ele saiu para a entrada do meio campo Leo Cittadini. O técnico Filipão justificou a substituição justamente por ter sido o advertido, o que poderia causar risco de expulsão. É o segundo jogo nos últimos três em que o jogador fica de fora. No anterior, diante do Cuiabá, foi poupado por desgaste. Para a posição, as principais opções na visão do treinador são Matheus Fernandes e Eric. O primeiro jogo cinco vezes com o Scolari, enquanto o segundo atuou nas sete partidas sob o comando do pentacampeão mundial. As outras alternativas ficaram com o Pablo Cílias, que jogou apenas 33 minutos, e o Ibrahim Garcia, que não foi utilizado desde a chegada de Filipão. O Pablo, gente. O Pablo assumiu a ponta da lista de vídeos à artilharia do Atlético com o uruguai, o David Terence. Ele marcou o empate com o Santos na última rodada da Serie A e chegou a sete gols na temporada. Diante do Peixe, Pablo foi oportunista e se posicionou rapidamente para ficar livre na área. Ele aproveitou o cruzamento do Pedro Rocha e escorou para a rede. O centroavante chegou em alta desde a chegada do técnico Filipão e no começo de maio. O centroavante marcou cinco vezes com o treinador. Tocantinópolis, duas vezes pelo Tocantinópolis na Copa do Brasil, duas vezes na Libertadores contra o Caracas e uma vez pelo Santos no Brasileirão. Antes dos gols com o novo comandante, o atleta tinha marcado contra o Coritiba, um pênalti pelo Paranaense, e contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil. Palavras do Filipão na coletiva. Ele melhorou a sua condição por acreditar mais nele e no trabalho da equipe. Ele sempre foi muito bom nas conclusões. Pablo não está mais preocupado. Conversamos que ele pode rodar, participar do jogo. Esse é o atacante que a gente quer. Tem feito bons jogos e é isso que o Filipão falou na coletiva que ele deu agora nesse último jogo, nesse duelo contra o Santos. Não teve Libertadores essa semana, mas para atualizar, para fechar com a agenda do Atlético, a Copa Libertadores acontece agora dia 26 de junho, às 21h, pelas oitavas de final, jogo de ida no estádio Joaquim Américo Guimarães. Rafael? Muito bem, Damares, muito bem. Vamos conversar agora com Silvio Ferreira. Silvio, o Atlético que fez o necessário para conseguir arrancar o empate, e agora o Atlético parece que está tendo mais um equilíbrio do que estava antes com os treinadores, o Valentim, o treinador Carilli. Silvio Ferreira. Comentarista Osmar Silveira. Boa noite, ouvintes. O Atlético voltou a recuperar aquela confiança de jogar dentro da bachada, de meter medo nos adversários. E, complementando o que a nossa representante do Atlético falou, o Atlético agora enfrenta, nessa quarta-feira, o Juventude. Juventude este que conquistou uma vitória importante no domingo, diante do Fluminense, pela nona rodada. Foi uma entrega muito grande, muita raça, e o Juventude venceu o Tricolor Carioca por 1 a 0, em um campo completamente alagado. Jogando em casa, o Juventude se adaptou às condições do gramado, jogou com inteligência e mostrou muita raça. Lucas Claro anotou o único gol da partida. Com esse placar, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Batista chegou aos 10 pontos e assumiu a 16ª colocação na tabela. O Atlético vai enfrentar uma parada dura, pois, jogando em casa, o Juventude faz valer a sua raça e também terá um grande apoio da torcida, pois que há uma bela promoção de ingressos que promete levar uma grande torcida ao estádio. Já no domingo, o Atlético vai enfrentar o Fortaleza, último colocado na tabela, mas que não condiz a sua classificação com o que ele tem apresentado no campeonato. O Fortaleza, antes de enfrentar o Atlético, vai enfrentar o Goiás nesta quinta-feira. E estes dois jogos serão fundamentais para o Fortaleza sair da zona de rebaixamento. Depois da vitória sobre o Flamengo em pleno Maracanã, o time está muito confiante e será um belo jogo entre Atlético, Paranaense e Fortaleza. Estas são as minhas notícias dos adversários do Atlético nas próximas rodadas. Rafael. Silvio, você acha que o Santos, o Max Leonardo, você acha que os adversários, principalmente do Atlético, você acha que o Atlético poderia ter feito mais ou os times jogaram ou necessário, principalmente, o Santos para conseguir o empate? É, o Santos é o Santos, não é mais aquele time do ano passado, quando tinha o Marinho como sua grande estrela, mas continua sempre revelando grandes craques e a garotada está dizendo por que veste a camisa do nosso rei, né? E o jogo Atlético e Santos, eu assisti alguns lances, foi um belíssimo jogo. Quem compareceu à Baixada, não se arrependeu. Muito bem, vamos agora conversar com o professor Carlos Ramirez. Professor, você acha que faltou alguma coisa para o Atlético conseguir a vitória esse final de semana, professor? Só mandar um abraço aí para o Ademir Ferreira, que está acompanhando o programa de hoje, né? O Ademir, que foi nosso companheiro aqui do programa Fair Play, e hoje é preparador físico do Paraná Club, né? Está acompanhando o trabalho da gente aqui, e a gente acompanhando o trabalho do professor Ademir à frente da preparação física do tricolor da Vila Capanema. O Atlético-Paraense conseguiu realmente o resultado que eu acho que tem que ser lamentado, porque o empate em casa, mesmo sendo contra o Santos, não é um bom resultado. O Filipão, eu concordo com as críticas que o Filipão faz à arbitragem. A arbitragem está tomando algumas atitudes muito confusas, no meu entendimento, e ele reclama com razão. Tem que reclamar mesmo, porque os adversários estão tendo algumas decisões equivocadas a favor de determinados times. Por exemplo, o jogo do Corinthians e do Atlético-Goianense, em que o VAR anulou um gol do Atlético-Goianense em função do frame da televisão. Então, daí a decisão tem que ser no campo, do árbitro em campo. Tem que ver o frame errado e criticar, e decidir. Então, se a gente for baixar a cabeça mesmo, eu temo que a coisa degringole quanto os dois times da capital. Resultado, para mim, não foi normal, porque o Atlético em casa tem que se sobressair a todos os seus adversários, para poder realmente brigar lá na frente, Rafael. Mudando a chave, indo agora para o alto da glória. Professor Carlos Ramírez, o Coritiba, esse ano de semana, empatou com o Ceará. Foi um resultado, podemos dizer, até que condizente pelo que o Coritiba jogou. Você acha que o que faltou para o Coritiba fazer uma boa partida? Cara, eu achei que a partida foi muito boa. O resultado foi muito bom também. O Ceará está numa situação ruim na tabela, mas eu acredito que ele não vai ficar lá atrás por muito tempo. Quer dizer, ele está no meio da tabela, né? Porque esses times, a maioria dos times está disputando duas, três competições ao mesmo tempo. E é o caso do Ceará. Era o caso do Atlético de Goiânia, que ganhou do Coritiba. Então, está todo mundo envolvido aí em várias competições. E todo mundo está tendo um calendário realmente bastante apertado. Então, eu não vejo o Ceará ficando lá atrás. Então, o resultado foi muito bom. Considero também uma crítica que tem que ser feita ao gramado do estádio Castelão, né? Que era um gramado, realmente, todo ele descolando, com muito barro. Isso é um problema de estrutura, porque a chuva que caiu lá já havia passado. E a impressão que dava é que estava chovendo na hora do jogo. Então, isso é um problema estrutural que não se resolve da noite para o dia. Tem que fechar o gramado para poder refazer o gramado. Porque não pode a grama escapar do jeito que ela estava escapando, prejudicando os dois times. Prejudicou a Curitiba. E quando o Curitiba empata o jogo, prejudica também o Ceará, porque o zagueiro do Ceará chega atrás do que escorrega. Então, prejuízo duplo para o espetáculo. Então, nenhum time levou vantagem, menos mal para o Curitiba, porque o gramado do Curitiba é muito bom e estraga e muito o espetáculo. Achei um resultado bom. O Muralha fez boas defesas. Teve um momento da partida em que o Ceará deu uma pressão. E o Curitiba tentando amorcegar o jogo, trabalhar com a posse de bola e tentando furar a defesa do Ceará. E teve sucesso no final do jogo, quando empatou o jogo. E depois disso, teve duas condições de fazer a virada do placar. Então, um resultado bom, no meu entendimento, do Curitiba. Uma atuação boa. Ninguém se sobressaiu negativamente. O destaque é o Muralha, é a verdade. Mas ele faz parte do esquema tático. Eu venho dizendo isso há muito tempo. O goleiro faz parte do esquema tático. Então, quando ele defende, ele é a última defesa do esquema tático. O esquema tático está funcionando. Então, mérito do Ceará, que fez o Muralha trabalhar numa partida que eu gostei bastante. Pena que o gramado não ajudou o espetáculo e prejudicou ambas as equipes. Ou seja, prejudicou o melhor jogo na noite de sábado, Rafael Rátima. Muito bem, Silvio Ferreira. Os próximos adversários do Curitiba, que o Curitiba vai jogar contra o São Paulo, dia 9, que vem nessa rodada. E no fim de semana, no próximo fim de semana, o Palmeiras. Dois jogos em casa, seguidos, mas contra equipes que podemos dizer que não são nada fáceis. Não é, Silvio? Exatamente, Rafael. Duas equipes que estão brigando pela G4, inclusive o Palmeiras, que já está no G4. Na quinta-feira, o Curitiba enfrenta o São Paulo. Os dois times estão com o mesmo número de pontos, ou seja, 14 pontos. A diferença é que o Curitiba está em quarto lugar e o São Paulo está na sétima colocação. A diferença é por saldo de gols. Então, esse jogo entre Curitiba e São Paulo é um jogo essencial que vai definir quem estará no G4 após o final do jogo. O São Paulo, em seu último jogo, empatou com o Havaí por um a um. E, por esse motivo, está na sétima colocação. Já no domingo, o Curitiba vai enfrentar o Palmeiras, também em casa. Os dois jogos serão no Couto Pereira. Vai ser um duelo de verdões. O Palmeiras é o vice-líder do campeonato e é um dos favoritos para conquistar o bicampeonato. Mantém o mesmo plantel do ano passado e será um belíssimo teste para o verdão paranaense. Mas, antes desse jogo contra o Curitiba, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, que, nesse momento, está vencendo o Goiás por um a zero. Esse início de campeonato, como nós estamos vendo, é um campeonato bem equilibrado. Existe, inclusive, uma comparação de comportamento em campo entre o Fortaleza, que é o último colocado, mas tem feito belas apresentações, e o Corinthians, que lidera a competição, mas não está agradando a sua torcida. Concorda comigo, Rafael? É, concordo. O time do Fortaleza tem um time muito bom, né? Um time muito bom e que é uma pena que esteja numa campanha assim. Damaris, você acha que o Curitiba podia ter vencido o Ceará, o gramado foi essencial, ou o Ceará jogou o necessário para conseguir arrancar esse empate com o time do Alto da Vlora? Olha, eu acho que eu concordo com o que o professor disse mesmo, eu acho que o Curitiba fez o melhor que ele, né, o que ele podia fazer, e realmente é um problema de estrutura, né? Um problema de estrutura do... Oi? O Castelão? Ai, desculpa, achei que eu tinha caído. Problema de estrutura, com certeza, total. E uma outra coisa também ali, ó, sobre a agenda de próximos jogos do Curitiba, que o Silvio tinha acabado de falar, esses próximos três duelos aí do Curitiba com o São Paulo, Palmeiras e o Bragantino, realmente, esses três duelos aí vão ser de... vão ser de fogo aí, um quarto do Atlitiba aí, eu acho que vai ser... vai ser uma... uma prova de fogo aí pro Curitiba que... pra... O Atlético não, né? O Atlético vai ser mais uma... uma... um clássico mesmo, né? Mas São Paulo, Palmeiras e Bragantino, tô curiosa pra saber como é que vai ser esse resultado aí pra ver como é que ele vai... se ele vai conseguir permanecer no G4. Rafael. Muito bem, professor, que o Ramírez uma notícia até que é só rumor, claro, mas que pode vir a acontecer é o Igor Paixão que pode acabar deixando o Curitiba em caminho à Turquia, né, professor? Há rumores que o Jorge Jesus quer o Igor Paixão pro Fenerbahçe. Pois é, há rumores, né? Eu tinha pedido pra você ver os valores pra mim, porque eu não estudei os valores. Os valores... Eu procurei e não teve os valores soltos ainda que o Curitiba pediu. Porque o que o Curitiba pede é um valor que eu acho perfeitamente justo e não se aproxima. Eu vi em algum lugar os valores aí e não se aproximam daquilo que o Curitiba pede. Como eu te falei, eu não tenho esses valores aqui agora, mas a multa de rescisão pelo que eu sei é alta. 100 milhões de rescisão. Estou procurando aqui a multa 100 milhões de rescisão. Então, pra tirar o Igor do Paixão do Curitiba, o Curitiba vai fazer jogo duro e vai pedir aquilo que ele acha justo. Isso faz parte do futebol mundial. A janela vai abrir. Ele está em evidência no futebol brasileiro, já é uma realidade, já teve uma Série B muito boa, campeonato estadual também, mas a gente sabe que o nível é um pouco mais abaixo, mas escutou o campeonato brasileiro ano passado pela Série B e jogava esse mesmo futebol aí. Então, é uma realidade já o nome de Igor Paixão e é legal saber que pessoas lá de fora estão vendo esse destaque desabrochar para o futebol mundial. Uma hora vai ter que negociar o jogador porque ele é muito jovem e porque, de repente, pode acontecer o que aconteceu com o Andrei. O Andrei vinha muito bem também e se machucou agora e só volta em 2023. Então, o futebol é um esporte muito ingrato, nesse sentido. Então, quando você tem a oportunidade, de repente, você tem que aproximar o mais próximo possível do valor que você acha que vale e rodar o elenco mesmo. Isso faz parte do futebol brasileiro. Seria uma grande perda, mas como você bem disse, ainda não passa de especulação. Eu gostaria só de falar dos próximos jogos do Curitiba, Palmeiras e São Paulo, como vocês esperam aí, Bragantino e o Clássico Atletiba, é Série A. Quando você sonha em jogar uma Série A, você sonha em enfrentar os melhores times do Brasil. Então, se você não tem força para confrontar com essas equipes, o lugar do clube na Série B, isso vale para os 20. Então, o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo, vai ficar legal e eu acredito que o Curitiba tenha condições de fazer bons jogos contra esses times aí, como vem fazendo no Campeonato até aqui. O Curitiba não está nessa posição por acaso, não. Enfrentou um Fluminense num grande jogo, enfrentou o Atlético Mineiro, América Mineiro, que também estava na Libertadores, então está enfrentando os melhores times do Brasil. E depois jogou contra a Ceará e também Atlético Goianense, que estão na Sudamericana. Então, o Campeonato Brasileiro é esse o nível aí mesmo. É por isso que o torcedor queria estar na Série A, para confrontar com essas grandes equipes do futebol brasileiro. Só para finalizar, eu imagino um time repetido, né? O Muralha no gol, Gabriel, o Natan sentiu, mas no jogo passado foi substituído pelo Natanael. Olha que alegria do torcedor Coxa Branca poder ver uma prata da casa voltando depois de um longo período machucado. O Natanael voltou e deve se adonar da posição, até porque Matheus Alexandre está machucado e o Natan também saiu machucado no jogo de sábado. Na zaga, achei a zaga muito pesada, preocupando bastante a defesa Coxa Branca, a torcida Coxa Branca, Henrique e Castan não fizeram uma atuação tão boa assim, mas conseguiram conter o time do Ceará. E na lateral esquerda, a grande preocupação para mim é o Biro, perde muita bola por cima e não invita os cruzamentos da esquerda para dentro da área, compromete e muito o sistema defensivo. Outro problema do Curitiba é o William que saiu machucado e vai ser reavaliado, o capitão William que faz aniversário hoje, inclusive, o William faz aniversário hoje, meus parabéns para ele que é lá do bairro Alto e estudou com a gente lá no CEPAM. Completando a zaga, outro prato da casa, o Bernardo, que saiu para dar a entrada do Val, que não fez uma atuação tão boa assim, e o Tony Anderson, que sofreu muito com o gramado pesado, escorregadinho, que teve uma queda sensível de desempenho em função do gramado ruim. Robinho entrou depois, fez o passe para o Manga, que deu assistência para o belo gol do Adrian Martínez, o centroavante argentino, que fez o seu segundo gol e completando o ataque, o time deve ser formado com o Igor Paixão e Fabrício. Então, eu imagino Muralha, Nathanael, Henrique, Castan e Biro, eu gostaria de ver o Porfírio no lugar do Biro. O William vai ser reavaliado, se não puder jogar o Bernardo e o Val, se bem que pode pintar o Paraguaio da seleção aí, que foi convocado e depois foi desligado da seleção paraguaia porque perdeu aquela, o período de quarentena, né, antes dos jogos internacionais e o Tony Anderson. E na frente, Igor Paixão, Adrian Martínez e Fabrício. Esse é o time do Curitiba que deve ir a campo contra o time do São Paulo, Rafael. Muito bem, virando a chave, vamos falar agora do Paraná Clube, o Paraná Clube que venceu nesse final de semana e continuando uma campanha muito boa o Paraná Clube, né, Silvio? O Paraná Clube que está mandando muito bem nessa série dele. É isso aí, Rafael. Neste sábado, o Paraná Clube ficou no empate por um a um diante do Santo André no ABC Paulista e continua invicto na competição ocupando a segunda posição no Grupo G com o mesmo número de pontos do São Caetano fugiu agora o nome do time. É lá do ABC Paulista. São Bernardo. São Bernardo, isso, obrigado. O Tricolor sofreu um gol de letra, veja bem, no primeiro tempo do jogo, mas conseguiu buscar o empate com um gol marcado de cabeça pelo zagueiro Odivan. O Paraná ainda teve três oportunidades de virar a partida, mas infelizmente o gol acabou não saindo. O técnico Omar Feitosa levou a campo o goleiro Felipe, André Cobel, Franklin, Odivan, Moisés Gaúcho, Rael, Alisson Tadeiro, Vinícius Quis, Carlos Henrique, Rafael Silva e Mila. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o preparador físico do Paraná, o nosso ouvinte Ademir Ferreira, pelo excelente preparo físico que os jogadores estão demonstrando em campo. Parabéns, professor. Apesar de não ter conseguido a vitória, o Tricolor paranaense conquistou um ponto importante, pois continua invicto na competição. O time chegou a 16 pontos em oito jogos e pode melhorar muito essa marca, pois fará os dois próximos jogos em casa, diante da própria torcida, sendo o primeiro jogo já nesse próximo sábado, às 16 horas contra o Cianorte. Torcedor paranista, chegou a hora da convocação para o próximo jogo. Torcedor com a camisa do Paraná Clube pagará meia entrada que vale de R$ 40 na Curva Norte até R$ 100 nas cadeiras, isso preço de inteira. Veja bem, meia entrada entre R$ 20 e R$ 50. Compareça, torcedor. A diretoria acredita que o número de torcedores nesse jogo será maior que do último jogo acontecido na Vila, pretendendo superar os 7 mil torcedores que lá compareceram. Uma notícia importante nessa Série D, o campeão da Série D vai receber como prêmio R$ 320 mil, além de um automóvel. O vice terá direito a R$ 250 mil e também um automóvel. O terceiro colocado R$ 150 mil e o quarto colocado R$ 100 mil de bônus, além da classificação para a Série C. sobre o Paraná Clube. Estas são as notícias que eu tinha para levar aos nossos ouvintes, Rafael. Muito bem. Professor Carlos Ramírez, não falando só do Paraná, mas fazendo uma paleta da UFC Cascavel, que junto com o Paraná tem uma campanha muito consolidada nessa Série D e daqui do Estado são as equipes mais fortes a subir. O senhor acha que isso é muito bom para o futebol paranaense, caso possivelmente ocorra um acesso tanto do UFC Cascavel quanto do Paraná Clube voltando a Série C? Claro, eu concordo com você, vai ser realmente espetacular. Eu venho dizendo há muito tempo que o futebol paranaense vai muito bem, obrigado. O Paraná Clube é uma surpresa agradável, a gente tinha um pessimismo muito grande com o Paraná, mas fruto do trabalho da comissão técnica, que é o professor Ademir, o professor Feitosa, a equipe está engrenando e não tem, não precisa nem falar que a torcida do Paraná vai apoiar porque a torcida do Paraná é apaixonada, fiel e ajuda literalmente de maneira financeira o Paraná Clube nos momentos, nos piores momentos dessa curta trajetória do clube. Então, existe essa sinergia entre torcida e o time que está jogando muito bem. Imagino o Cascavel forte também, Rafael, e fruto também de um campeonato paraense muito forte também. O nosso campeonato paraense, eu vejo muita gente criticar, fazer pouco caso, mas o nível é muito bom. Como exemplo aqui, a Série B, o Operário está ganhando o Guarani de Campinas, o Guarani é o Guarani, um dos grandes tipos de futebol palisco. Então, o Operário faz um trabalho muito bom na Série A, o Londrina também e esses times na Série D. Isso é fruto de um campeonato paraense bom, equilibrado. Eu gostaria muito de ver os torcedores do nosso estado pararem com piadinhas e menosprezar o nosso campeonato. Nosso campeonato é muito bom e eu imagino sucesso breve para esses clubes que você citou e esses que eu completei, Rafael. Muito bem, e o Paranaclube, né, Damaris? Uma campanha muito bonita, mostrando a torcida paranista que há esperança para o Paranaclube, há esperança do time conseguir o acesso, né, Damaris, porque dos últimos anos que a gente veio no Paranaclube era muita tristeza, né, Damaris? Muita tristeza. O Rubens Ferreira, inclusive, fez um apelo agora, teve uma notícia nas últimas, se não me engano, 12 horas, né, inclusive ele falou assim, não me chamem de chorão, ele pediu que ele precisa de mais 10 mil sócios para equilibrar as contas do Paranaclube. tem um artigo, antigos dirigentes, jogadores, contribuíram com a campanha e eles conseguiram arrecadar 700 mil até agora e o objetivo é chegar a 2 milhões e meio. Mas assim, a campanha de 2017 foi uma campanha incrível, quem subiu para o Paranaclube foi a torcida, mas eu acho que dá para fazer mais, eu acho que dá para fazer muito mais, fazer uma campanha muito mais brilhante e eu lembro que em 2017 todos os jogos lotavam, inclusive eles lotaram a Arena, né, mas em 2018 começou a desmoronar tudo, mas é isso aí, eu acho que a torcida e os jogadores e os dirigentes e todo mundo pode brilhar, não só o Paranaclube, como todos os outros clubes que precisam desse apoio da torcida, Rafael. Você acredita que o Paraná consiga o acesso para a Série C, Damares? Acredito que sim, Rafael, eu acredito que sim porque a luta é muito grande. Luta muito grande, exatamente, Silvio, para encerrar do Paraná, o Paraná que nos próximos jogos podemos dizer que vai ter um certo trabalho contra o Cianote, que vai ser o próximo aniversário, o próximo aniversário para as negras que está na disputa, pelo menos, para entrar no G4. Exatamente, Rafael, no dia 11 do 6, às 16 horas, na Vila Capanema, o Paraná enfrenta o Cianote e logo em seguida, no sábado, dia 18, também às 16 horas, também na Vila Capanema, enfrenta o Pérolas Negras. São dois jogos decisivos, mas a classificação da Série D, do Grupo G, onde está o Paraná, tem o Paraná Clube e o São Bernardo com 16 pontos e as outras equipes estão bem distantes do Paraná Clube e do São Bernardo. e quatro dessas equipes se classificam para o mata-mata e praticamente o Paraná já está classificado, porque já passou a metade dos jogos, agora estão sendo os jogos de volta, já vai para o terceiro jogo de volta ao Paraná, está terminando já essa série e o Paraná praticamente já está classificado e na fase seguinte do Grupo D, os jogos serão da seguinte forma, o primeiro colocado de um grupo enfrenta o quarto de uma chave diferente, enquanto o segundo colocado pega o terceiro, todos de grupos diferentes. Isso certamente será feito por sorteio e esses jogos serão de ida e volta com o mando de campo, que também será feito por sorteio, esse mando de campo, que é o primeiro jogo, o segundo jogo, e a partir daí vai se afunilando para se chegar à fase final da série B, que com certeza terminará antes da Copa do Mundo. Está bem planejado essa tabela da série B. E com certeza o Paraná caminhando do jeito que está indo e já está com um pé na série C e futuramente estará também no Campeonato Brasileiro, na série A. E tudo de bom de volta àqueles anos glórios, áureos do Paraná Clube. E vamos torcer para isso, que o Paraná e a torcida paranista merecem estar no melhor lugar. Concorda, Rafa? Concordo totalmente, Silvio, totalmente com você. O Paraná é uma pena a situação que está, mas com certeza vai conseguir voltar a ser o que era o Paraná até nos anos até 2006. O projeto esportivo do CEPAM só é possível graças à rede incentiva o esporte da Prefeitura de Curitiba. Veranda-chave, para completar, a seleção brasileira jogou hoje, conseguiu uma vitória de 1x0 sobre o Japão, foi basicamente ataque contra a defesa, foi basicamente o jogo. A seleção brasileira procurou alguma chance e conseguiu achar com o Neymar e foi uma vitória muito difícil porque foi uma equipe muito reativa que buscava o contra-ataque, né, professor? E uma vitória diferente que tranquila mais sobre a Coreia do Sul, que foi, no caso, uma goleada de 5x1. Diferente do jogo do Japão hoje, foi só 1x0, né, professor? Pois é, foi aquela história que é um velho chavão do futebol, não existe mais bobo, né, na nível mundial e o Japão é uma equipe que vem em franca evolução, aí a seleção japonesa, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia fazer frente às grandes seleções, o que o japonês tem de mais valioso é a organização, né, e quando o trabalho é bem organizado, os talentos vão surgindo, são gerações que estão vindo e cada vez uma geração mais forte do que outra, então, o resultado de 1x0 realmente foi curto, a vitória é sempre importante, o Tite vai encontrando o seu time, vai testando novas opções, né, hoje Vinícius Júnior entrou jogando, não assistiu o jogo, horário ruim para nós, né, que estava todo mundo no trabalho, né, a gente sabia também que o fuso horário vai pesar e vai ser mais ou menos assim na Copa do Mundo, né, que se aproxima e o resultado é o que menos interessa, o que o importante é você colocar o time para jogar e se a gente for comparar com os europeus que estão na National League lá, jogando os grandão contra os grandões, está todo mundo sofrendo, a Bélgica perdeu para a Holanda, a Itália vai estar jogando, mas não vai para a Copa do Mundo, a França teve dificuldades, mesmo que desfalcada, mas você pode ter mais ou menos. para a Dinamarca também, né, na semana passada. Não entendi? A França perdeu para a Dinamarca na semana passada. Pois é, e daí fala que está desfalcado, está desfalcado, mas todo mundo vai ter problema de desfalque mais cedo, mais cedo, você tem que montar um time, um grupo, ninguém pode depender só de Mbappé na França, só de Lukaku na Bél, não pode, você tem que ter uma equipe forte, né, e quem depender só de uma peça ou duas, corre o risco de sofrer mesmo a competição quando alguma coisa dessa acontecer, faz parte do esporte, a seleção brasileira perdeu o Pelé em 62, foi campeão do mundo porque tinha Garrincha, tinha Didi, tinha uma galera, né, então ninguém é campeão só com jogador só, então, está todo mundo formatando a equipe ainda, se aproxima a competição, todo mundo tem que fazer teste e eu acho que o trabalho do Tite é muito bom, tem alguns senões, é verdade, que podem incomodar um torcedor ou outro, mas também eu acho que fala muito o clubismo nesse momento, eu acho que nós temos que nos unir em torno da seleção brasileira, é isso que nós temos aí, o Tite é o treinador, é o segundo ciclo de Copa do Mundo e o trabalho é muito bom, testou praticamente todas as revelações, Antony, agora o Vinícius Júnior, o Rodrigo, Rafinha, Buno Guimarães, então, o Arana jogou, na lateral esquerda, eu pedia o Arana nesse time aí, então, ele deu oportunidade para todos os meninos que estão surgindo bem pelo mundo, então é pelo mundo nós estamos falando, não é só Brasil, não é só Europa não, então, o Tite faz um trabalho de renovação excepcional, com uma boa base que veio da Olimpíada, inclusive, então o trabalho para mim é extremamente satisfatório e o Brasil chega com boas condições, eu não vou dizer que é favorito, porque tem muitos favoritos, né, a Argentina vem bem também, a própria Bélgica, a França, então tem muita gente de qualidade, mas está todo mundo no mesmo barco e vai ser uma grande competição, apesar do calor, né, eu lamento muito a escolha desse país aí, mesmo no calor um pouco menor do que seria na época certa, não é o país mais indicado para se fazer futebol, isso só para finalizar, o Operário, depois que eu falei, fez dois gols do Guarani, venceu agora por 3 a 0 o time do Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa, Rafael. Uma grande vitória do Operário, uma campanha muito boa do Operário também nessa Série B, que está mostrando cada vez mais que ter bom projeto e bom planejamento pode fazer equipes sem grandes grandezas disputar vagas para coisas maiores no futuro. Damares, a seleção brasileira conseguiu mostrar um bom futebol e é uma pena que o Tite sairá, que foi até comentado nos jornais lá fora do Brasil falando como é que é possível um cara com trabalho tão bom sair da seleção e a gente vê que é crítica mais dos jornalistas que não tem paciência de trabalho, a torcida não tem paciência, mas que o Tite faz um trabalho muito bom, faz. Martinelli e muito bem entrando, Martinelli, Gabriel Jesus, Rafinha, Neymar, Richar, São Mateus Cunha e esse ciclo é muito melhor que o ciclo de 2018 que eu falo que faltavam umas peças que estão aí, peças que a gente não tinha que agora a gente tem. É uma pena o Tite sair no final depois da Copa do Mundo, né, Damares? É uma pena, né, ele sair agora nesse período de Copa do Mundo, né, mas quem sabe ele deixe aí uma equipe treinada, né, bem qualificada, mas eu não faço ideia do que que é estar ali no campo com o professor pressionando, falando, né, se muda muito, não muda, mas a gente vê, por exemplo, aí pelas equipes que a gente acompanha noticiando aí semanalmente que faz bastante diferença isso para os atletas, né, então a gente não faz a menor ideia do que que pode acontecer com esses atletas, né, é realmente lamentável, mas futebol é isso, né, sobe, desce, troca, troca, treinador, é isso aí mesmo, e o Brasil sempre teve grande potencial, né, em Copa do Mundo, e esperamos aí que a gente tenha um bom resultado, mais nessa, mais nessa etapa aí, Rafael, com certeza a seleção brasileira que fez uma eliminatória que eu posso falar que uma eliminatória impecável que eu acho que dificilmente vai ser superado, seleção brasileira muito bem, bem mesmo, que a gente pode esperar que seja uma grande Copa do Mundo, 21 horas e 50, ah é, agora falar com o Silvio, agora são 21 horas e 55 minutos, para terminar, Silvio, o sorteio da Copa do Brasil é amanhã, e qual que é a expectativa para Atlético e Curitiba no sorteio, Silvio? É isso aí, Rafael, amanhã teremos o sorteio das oitavas de final, será às 15 horas, na sede da CDF, no Rio de Janeiro, a partir dessa fase, os clubes seguem na disputa, não serão divididos em potes, ou seja, todos poderão enfrentar todos, o furacão pode enfrentar qualquer uma das 16 equipes que seguem na competição, além dos confrontos, a ordem dos mandos de campo também será definida amanhã em outro sorteio, as datas previstas das oitavas de final já estão definidas, serão nos dias 21, 22 e 23 desse mês de junho, esses serão os jogos de ida, os jogos de volta serão nos dias 12, 13 e 14 de julho, as 16 equipes que estarão amanhã para serem sorteadas serão Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Coríntias, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Santos e São Paulo, o Curitiba não está nessa, falando em Botafogo e Goiás, que aqui estão entre as 16 equipes, acabou agora o jogo entre Botafogo e Goiás, e o Goiás venceu por 2 a 1, mais uma informação. Então, confirmando, amanhã, a terça-feira, sorteio da Copa do Brasil, das oitavas de final, e os jogos serão 20, 21 e 23, 22, 23 de junho, 12, 13 e 14 de julho, e a partir daí teremos as semifinais. Com você, Rafael. Muito bem, semifinais. Professor, tem uma expectativa boa de quem o Atlético vai pegar? E o Curitiba, que é um Atlético que enfrenta agora na próxima fase da Copa do Brasil, professor? Pois é, o sorteio fica mais justo dessa forma aí, porque vai ter sorte assim, lá na Baixada, pegar o, como é, o Tocantinópolis, então, realmente, muita sorte para o Atlético, e agora, de repente, essa sorte pode mudar um pouquinho, porque é determinante, é determinante, como o Silvio citou, o Curitiba foi eliminado porque pegou o Santos, o Santos é bem mais forte que o Tocantinópolis, só deu o resultado do final de semana entre Atlético e Santos na área da Baixada, então, a expectativa é de um sorteio mais justo para que a gente possa ter cada vez jogos de mais qualidade, né, Rafael? Com certeza, você concorda com o professor, Damaris? Eu concordo com o professor, é isso daí, Rafael. Muito bem, 21 horas e... Muito bem, 21 horas e... 58 minutos, estamos encerrando o programa Fairplay, muito obrigado a você que nos acompanhou, nos ouviu no programa Fairplay pelo YouTube, vou despedir da minha equipe da bancada, Damaris, boa noite, obrigado por essa participação. Boa noite, Rafael, boa noite, professor Carlos Ramírez, boa noite, Silvio, por mais esse programa aí, agora a gente está aí na segunda-feira apresentando esse programa também incrível para os amantes de futebol e ótima semana para todo mundo aí, Rafael. Ótima semana para você, Damaris, ótima semana para todos que nos ouvem, professor Carlos Ramírez, boa noite. Boa noite, Rafael Hartmann, Damaris Pedro, Silvio Ferreira, sempre um prazer estarmos reunidos aqui para falar das coisas do futebol, vejo com grande otimismo o trabalho de todos os clubes que estão na série A, B e D desse campeonato brasileiro. O futebol paranaense vem muito bem, obrigado, fruto do trabalho dos homens que fazem o futebol desse estado, Rafael. Até mais, valeu. Até mais, boa noite, Silvio, obrigado por essa participação, Silvio Ferreira. Boa noite, Rafael, eu é que agradeço, boa noite, Damaris Pedro, professor Carlos Ramírez, concordo plenamente contigo, o Paraná está muito bem com as suas equipes, campeonato paranaense cada vez mais forte, mostrando grandes atuações nos campeonatos da série A, B, C e D, e que continue assim porque o Paraná Clube tem equipe que pode disputar qualquer cenário do Brasil. Boa noite, ouvintes, obrigado por tudo. E boa noite a você que nos acompanhou, nos ouveu agora vinte e duas horas. Boa noite a todos, até semana que vem, pessoal. Boa semana a todos. O projeto esportivo do CEPAM só é possível graças à lei de incentivo ao esporte da Prefeitura. A Rádio Esporte no CEPAM. Esta é a Rádio Esporte no CEPAM.